Aí depois ainda, eu vejo com a sua mãe, eu dou uma garrafa pra ela, eu dou uma garrafa pro Luís Caio, eu dou uma garrafa pro Maurício, são três garrafas a menos. É costume fazer isso. Então você dá um agradinho também, você dá um agradinho pros seus filhos, você compra 20 litros, mas você dá um agradinho pros seus filhos. Perfeitamente, ajudo eles também, não é que ajudo eles, um presentinho que eu dou pra eles, e eu sempre gostei de dar esse presente pra eles. Que presente que é esse? A garrafa de vinagre, toda vez que eu comprei, eu levei uma garrafa pra eles. Ah é? É. Toda vez que você compra? É, isso demora quase um ano, parece, ou mais de um ano. Ah é? É. Aí você dá dois litros de vinagre pro seu... Dois?